O circuito de segurança registrou a ação de um homem que arrombou a porta dos fundos de um comércio na região central de Governador Valadares. Por um momento, ele sobe uma mesa, olha lá. Oi, equipe, não foi um dia desses que eu mostrei a pessoa entrando lá no lugar pra tomar refrigerante e mascar chiclete? Foi que dia que eu falei isso aqui, hein? Foi essa semana? Esse é outro caso. Olha lá. Por um momento, ele sobe uma mesa e consegue acessar o painel de energia elétrica aí. O invasor recolheu vários objetos. Vocês arrumaram um nome bonito pra ele, hein? Invasor. É, o criminoso recolheu vários objetos pela loja de acessórios agropecuários, olha lá. Sem dificuldade, vai até a gaveta do caixa, né? Até a gaveta do caixa ele arrancou. Olha lá. Mil reais foram levados. Olha lá. Gente do céu. 250 dólares, 23 canivetes de marca, documentos como passaportes, escrituras de imóveis e certidão de óbito. Certidão de óbito? Ué. Foram furtados. A ação dura aproximadamente 20 minutos. Não, aí eu vou te contar um negócio. Como é que pode, né? Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Aí já ia saindo, diretor? Ah. Olha lá, soltando a cordinha com... Olha lá. Ah. Ah. Como dizia minha vovó. Olha lá. Vai ele, ó. 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 Não, se fosse eu pulando, sabe o que tinha acontecido? Tinha furado ali. Vai eu consertar alguma coisa lá em casa, vê se não rasga todo naquele negócio ali. Hã? 11 e 20 da noite. Olha lá a mesa. Isso é aquela negócio de costurar? Marque de costurar meus ternos, olha lá. É, por ser um antigo... Olha só o que... Olha a cara no texto aqui. Por ser um antigo conhecido da polícia. Esse aí que eles chamaram de invasor. Nome bonito também, invasor. Ó, colo. É, por ser um antigo conhecido da polícia, como eu tava dizendo. Ao ver as imagens da câmera, o que é que os militares falaram? Ah, ha. É ele. É. Lá ele, olha lá. Reconheceram o suspeito. Mas ele ainda não foi preso. Ah, mas vai ser preso, né? Em patrulhamento nessa quarta-feira, a polícia militar visitou alguns pontos onde ele poderia estar escondido. É. Quem puder colaborar com informações, aí o telefone é 181. Olha lá. Levou, não sei... Canivete, né? Esse canivete... Igual aquele canivete tático que eu tenho aí, ô... É caro, canivete é caro. É caro, olha lá. Ó. Eu ganhei, rapaz. Ganhei de um primo. Me deu como um mega presente de aniversário. Aí o cara vai lá... Cara, não pode falar cara no jornalismo, né? Um invasor, invasor. A palavra invasor. Vai lá, pula. Ó, atenção pra você que tá parado em algum lugar agora, almoçando, e escutou alguém te ofertando um canivete massa. Um canivete massa pra te vender. Tá vendo esse moço pulando aí, ó? Dá uma olhada se é ele que tá te oferecendo esse canivete. E outra. Dá pergunta onde comprou, sem nota fiscal. Porque, por exemplo, eu posso pegar o canivete que eu ganhei de presente, dá pra você. Eu sei a procedência dele. É. 250 dólares levou o passaporte e levou certidão de óbito. Você vê que a pessoa, nem depois de morto, não, o papel tá em nome dela de certidão de óbito e o sujeito sai levando. É assim, é estranho o que tá acontecendo. A produção confirmou aí o diretorzão que dia que eu contei do rapaz, que tem mais daquele rapaz aí. Eu não combinei com vocês antes. Aquele rapaz que pulou lá, tomou refrigerante e comeu não sei o que lá, amascou chiclete. Isso foi essa semana, não foi? Salve engano, foi segunda-feira. O teu hoje já é quinta, tá passando tão rápido o tempo. O sujeito pulou lá, entrou, arrombou. Pulou não, ele arrombou tudo. Tomou um refrigerante, pegou uma caixa de chiclete, bala. E salmascando o outro aí, pulou e pegou produtos. É, canivete, dólares, dinheiro. Pô, gente, não tá fácil, viu? Não tá fácil. É. Foi essa semana mesmo, foi segunda-feira, tô certinho aqui.